É um momento bacana, é um momento que eu sempre esperei, eu trabalho bastante, cheguei aqui um pouco atrasado, fora de ritmo, não com a condição física ideal, mas agora me vejo bem e com o trabalho o professor Pivete tem me dado a oportunidade e no último jogo pude fazer um gol e ajudar a equipe. E meu objetivo pessoal é o mesmo da Chape, claro que eu sou atacante, quero fazer gol, da assistência também, mas meu objetivo pessoal é o mesmo da Chape. Tem um número de bolsa? Ah, não estipulo um número assim não.